Tá ligado? E aí DJ Neil? Em primeira mão, em primeira mão, lança essa Kika na, kika na, kika na troba 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 Tu vai se enter, na minha piroquê, vai gostosê Tu vai se enter, na minha piroquê, vai gostosê Chegou a hora que no baile todas as mina representam DJ Neil que pronto, é ele mesmo Cê tá certo, certo com bota, honey, câmera alerta Cê tá certo, certo com bota, honey, câmera alerta Cê tá certo, certo com bota, honey, câmera alerta Cê tá certo, certo com bota, honey, câmera Kika na, kika na, kika na troba 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 Tu vai se enter, na minha piroquê, vai gostosê Tu vai se enter, na minha piroquê, vai gostosê Chegou a hora que no baile todas as mina representam DJ Neil que pronto, é ele mesmo Cê tá certo, certo com bota, honey, câmera alerta Cê tá certo, certo com bota, honey, câmera alerta Cê tá certo, certo com bota, honey, câmera alerta Cê tá certo, certo com bota, honey, câmera alerta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado